Apenas é diferente o caminho, porém Ela não dança, não falta, não é sério, porém Naquele quarto unido, a prateia da velha De mim foi sim, quando ela chora Lembra do sonho passado, o sonho é o seu Ela não tinha tentado, neste pai do lado de agora É muito triste a canção Apenas é diferente o caminho, a rata não foi o que me usou Para contar sua história, não precisa tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram Apenas é diferente o caminho, a rata não foi o que me usou Porém, ela não dança, não falta, não falta, não é sério, porém Naquele quarto unido, a prateia da velha De mim mesmo Oh!